Bem-vindos, mais uma reunião em tempos de pandemia, embora estejamos numa fase boa da pandemia, estamos a aguardar o desconfinamento, espero que esse desconfinamento seja com os cuidados devidos para não voltar a descambar, de qualquer das maneiras estamos disponíveis para voltar a fazer a testagem em março, se for necessário, nomeadamente, no fundo, aos pequenos e médicos comerciantes, aos carantes, aos cabeleireiros, para darmos uma imagem de segurança a que temos visível. Antes da ordem... Ah, temos alguma ata para se votar? Ata de 24 de fevereiro, alguma dúvida? Pode-se para a votação? Minha vota contra, ninguém se abstenha. Antes da ordem do dia, alguns perguntam-se. Tenho a vontade de saudar agora, Selma. Muito mais, muito bom dia, Sra. Presidente, boa dia a seus vereadores, bom dia a quem nos vê lá em casa. Quero desde já reiterar novamente o meu agradecimento, enquanto profissional de saúde, à Câmara, pela articulação que tem sido feita em todo o trabalho das vacinas. Queria deixar também aqui um agradecimento a toda a equipa da UBSF, desde os assistentes operacionais, têm sido incansáveis, assistentes técnicos, médicos, enfermeiros, que têm trabalhado num espírito de interajuda, num espírito de cooperação, e gostaríamos já de ter a população toda da cidade, esse é o nosso maior anseio. Infelizmente, não tem acontecido da forma como nós queríamos, mas para a semana já vamos fazer, em princípio, vamos fazer as segundas doses, se não alterarem das três semanas para as quatro semanas, que ainda estamos a aguardar indicações, desde já agradecer todo o empenho também, pelo fato dos funcionários da Câmara, que a articulação tem sido excelente, tem funcionado maravilhosamente e tem corrido muito bem. Desde já o meu agradecimento e o nosso agradecimento, enquanto também equipa de saúde. Depois, queria também deixar aqui um esclarecimento, porque têm surgido muitas dúvidas e têm sido abordadas pela situação do protocolo com a Santa Casa da Matricórnia. Quero dizer a todos aqueles que nos ouvem que foi aprovado por unanimidade na Câmara, com os votos favoráveis dos vereadores do Partido Socialista, e foi aprovado o protocolo por unanimidade das três forças políticas na Assembleia Municipal. Portanto, esclarecer aqui, porque tem havido muita troca de palavras, tem sido abordada nesse aspecto, e a abordada é esta, portanto, foi aprovado por unanimidade nos dois órgãos, portanto, é deixar só esse esclarecimento, porque acho que tem havido mal entendido, junto da população. E é tudo. Mais alguma questão? Eu respondia à vereadora Vera, que escreveu para aqui um e-mail sobre os gatos de altura, sobre uma colónia de gatos, que prestou-me informação a cerca de uma senhora, deu-lhes o contato de uma senhora. Eu estive a informar-me, essa senhora, portanto, nós já estamos a dialogar com essa senhora há muito tempo, e já, segundo creio, já esterilizámos mais de duas dezenas de gatos dessa colónia, em articulação com essa senhora, e também temos a proteção civil também ligada a... Aliás, Vera, eu não sei se sabes, mas temos, inclusive, em altura, há mais colónias de gatos, estou-me a lembrar, por exemplo, da enfermeira Nívia de Cardoso, que está ligada a uma outra colónia, e que também já esterilizámos gatos dessa colónia. Há colónias aqui em Castanarim, há a Mão Francisco, cá no Azinhão, e nós temos uma boa enfermeira veterinária que está ligada a essa área, e que coordena essa área, mas, portanto, as estatalizações estão sendo feitas, com a colombração voluntária das senhoras, que estão muito sensibilizadas pela prática de gatos, e que, pronto, há uma articulação perfeita entre a Câmara e as senhoras, a Câmara e a Proteção Civil também, porque, sabe, a captura dos gatos às vezes já é difícil, e as senhoras têm-nos ajudado, além da proteção civil. Também há um programa nacional que financia as estatalizações, temos feito as candidaturas a esse programa, recentemente também há um programa que financia a divulgação dos microcipes aos gatos estruturalizados, também temos uma captura nesse sentido. Portanto, as coisas estão a andar, não é normalmente, penso que é a articulação com as senhoras que promovem essas colónias, e que nos ajudam, e que adoram conosco. Mas, pronto, isto tudo era para dizer que a gente estava à par da situação, e que conhecemos a senhora, e que articulamos, podes ficar descansado, acho eu que, não sei se tens alguma coisa a dizer, não sei se tens deste aspecto, mas qualquer que estás conheço, quer dizer, quer dizer, teres lembrado desta situação, mas para a articulação partida, podes ficar descansado, e que as coisas estão a andar. Antes da ordem do dia, não sei se alguém quer, a senhora vereadora Célia, de facto, ainda bem que há boa articulação entre a Câmara e o Centro de Saúde, ainda bem que as pessoas estão a ser vacinadas, que tomara nós que chegassem mais vacinas, agora, eu aproveito para responder ao senhor Oneto, que ficou exatamente o que a senhora vereadora Célia fez, eu vou ler o protesto do senhor Oneto, senhor presidente, na informação do dia 3 de março, o município de Castegania apoia a construção do Largo de Alzália com um milhão de euros. Eu disse que é escamuteado o facto que este apoio é o resultado de voto unânimo de todos os elementos da instância que preside e da Assembleia Municipal. Mas, claro, nós não escamuteamos nada de propósito. Aliás, as nossas notas de imprensa, penso eu, que nunca focam a votação. Quem vota contra, quem é que se abstém, quem é que vota a favor, por favor. De maneira que as reuniões de câmara são públicas, as da Assembleia Municipal, toda a gente sabe, também são públicas, portanto, toda a gente viu quem é que vota a contra, quem se abstém, quem é que vota a favor, por favor. Portanto, de toda a nossa parte, não há, como o senhor Oneto insinua aqui, que estamos a escamutear, seja aquilo que for, que eu não, penso eu, que nunca foi hábito aqui, aqui nas notas de imprensa da câmara, falar-se de evaluações. Qualquer, de muitas maneiras, o pilar de Alzheimer, aliás, eu, quando cheguei cá, em 1915, 2013, e foi quando se iniciou o processo, isto é uma ideia do provedor da misericórdia, veio falar comigo, e desde aí estamos, abraçamos este projeto, que é o único no sul do Porto de Rio e não temos feito outra coisa, se não, de passar, como vocês sabem, a se levar ao banco de um projeto deste tipo, há uma burocracia imensa, e desde 2007, gostamos, 2013, gostamos nisto, e finalmente está a lançar a obra. Mais alguma questão? Eu gostaria de... Pergunta para a sua leitura. Essa questão suscitou-me outra, mas em relação à vacinação, é a prova de que, quando os interesses são maiores, e de facto é necessário ver a colaboração, todos conseguimos colaborar, e dão todos parabéns, foi dada autonomia absoluta e comunicada à senhora diretora da USF para articular diretamente, até com o senhor chefe enfermeiro, com o funcionário que trata logo dos transportes para não se perder tempo nenhum, isto é uma articulação diária e ajustamentos diários, e para quem nos ouve, não é fácil nem para a equipa da USF ver a disponibilidade das pessoas para de um dia para o outro poderem ter a vacina e deslocar-se ao centro de saúde àquela hora, e acompanhar, e esperar, como também não é fácil, ir transportar um do Valdo Pereira ou das Fornandinhas, até alguns de Cacela, nós dissemos, assumimos que neste tempo não há barreiras, o que é importante é que toda, que se contribua, se são utentes da Unidade Sul Familiar, nós colaboramos, não vamos cá perder tempo com essas questões mais, mais de barreira administrativa. E ainda bem, então todos os parabéns, senhora enfermeira, senhora vereadora, toda a equipa da Unidade Sul Familiar, doutora Saúl, também da forma simples, como também leva todo este dado, e aqui estes funcionários da Câmara que estão diretamente, que sentem liberdade, autonomia, há pequenas questões do género, se a pessoa não tem mobilidade, se o transporte é especial, também sei que isso também tem acontecido, e portanto há também, para além da capacidade de tratar, há muita sensibilidade de parte a parte, de como é que se ajustam as situações, isto às vezes não é só poder, é terem sensibilidade humana para resolver questões, e portanto é bom que assim continue, porque nós precisamos de esperança. Quanto ao protocolo da Santa Casa, se calhar a confusão que se gera é que há duas coisas importantes, o senhor Oné está muito preocupado em dizer que se foi votado por unanimidade, há dois anos atrás, estávamos em comissão administrativa, exatamente porque nada era aprovado por unanimidade, e quase tudo era chumbado, quase tudo era reprovado, e portanto as pessoas esquecem, mas eu não esqueço o sofrimento que passámos, as noites sem dormir, o stress, de tudo o que vivemos, há dois anos, até há dois anos, e sabemos que houve eleições em junho de 2019, e se estivéssemos nesse cenário não poderíamos nunca fazer este protocolo com a Santa Casa, porque, como bem se lembram, nós começámos a arrecadar muito menos receita fiscal por conta da posição do PS e do CM1, e como tal nós só assumimos que iríamos apoiar a Santa Casa, isso está escrito nas propostas, desculpe, está escrito nas propostas que iríamos alocar a diferença do IMI para um conjunto de obras, três ou quatro obras, e isso só passou a ser aprovado quando passámos a ter uma nova realidade governativa. Portanto, o nosso pensamento deve ser sempre o mesmo, não em função dos poderes que nos são conferidos por termos de maioria ou minoria. Provavelmente a confusão é essa, porque, de facto, e mesmo agora, na Assembleia Municipal, foi discutido o IMI e não estivemos de acordo. E o IMI diz claramente que era para assumir o compromisso de suportar a obra da Santa Casa e do Lar da Altura e fizemos um plano de, um compromisso político, porque isto não há consignação da receita, como todos bem sabem, mas houve um compromisso político escrito na proposta do IMI e essa não houve unanimidade. O Sr. Amandio Norberto, na bancada do IPS, teve uma postura distinta na sua apresentação dos seus argumentos. Mas se estivéssemos a viver a realidade que nós vivíamos, eu nem arriscaria tão pouco a fazer essa proposta, porque ela foi chumbada nas vezes qual foi. Bem, sabem que isso já estava isso na proposta do IMI e não era aprovada. Portanto, provavelmente a confusão é essa. As pessoas não se lembram que há dois anos estávamos num governo minoritário e a Câmara caiu e estávamos numa Comissão Administrativa e provavelmente como viveu muito intensamente essas reuniões, mas eu não apago isso. Isso aconteceu e não foi assim há tanto tempo e foi neste mandato. O mandato foi interrompido com relações intercolares e com uma Comissão Executiva. E isto nunca teria tido, o protocolo poderia ser sempre aprovado por unanimidade, não duvido. Agora, ele precisa ter encaixe financeiro e nunca nós pagámos uma obra desta dimensão concentrada em em dois anos, três anos, basicamente. Isto acaba por coincidir com três anos económicos. E deve ser essa a confusão. De facto, foi aprovado por unanimidade, foi feito um voto de que tudo corresse bem, que houvesse capacidade da Santa Casa se foi unânime por todos, que a Santa Casa tivesse capacidade de executar esta obra. toda a gente se orgulha deste momento, mas não houve humildade de pedir desculpa por tudo o que passámos para chegar até aqui. E isso também faz parte da história e dos processos. E estas coisas acontecem porque temos algum, porque acreditamos as coisas, no fundo, eu acho que todos no fundo acreditam nos mesmos argumentos. Mas às vezes a política leva-nos a tomar decisões que são pouco racionais, são mais emocionais. E isto nunca teria sido possível, nunca teria sido possível se não tivéssemos tido eleições intercaladas e não tivéssemos ganho com a maioria. Sra. vereadora já tivesse sublimado esta situação, não sublimou o massacre, a vitimização, volta novamente. O que é certo é que muitas das propostas foram aprovadas. Quais foram as propostas que não foram aprovadas enquanto comissão administrativa? Esta nunca foi levada. Agora, o Partido Socialista mantém a sua postura, a sua posição em relação ao INI. E o INI, o facto de o INI estar, ter sido fixado, poderia ter sido fixado este ano, em 035, não invalidava, não invalidava de forma alguma este protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. Não vale a pena fazer engenharias financeiras, como sabe, e é suave, para conseguir dar a volta a este protocolo. Quando foi feita uma engenharia financeira, quando foi com a BESP, também foi feita. Quando tem sido também apoiado, o Larso de Bonha Branca, com outros valores, numa dimensão completamente diferente. É verdade. Mas era possível. Não é só sujeitar ao INI, aos impostos, ao INI, vem sempre o INI. Já chega, já vamos passar a página do INI, os senhores agora são os bancos de estudo, não têm que trazer o INI, já têm o INI como querem, podem gerir o dinheiro como querem, fazer aquilo que pretenderem. Qual é o problema? Agora, o que é certo é que esta proposta, a primeira vez que vem, foi aprovada por unanimidade. E as três forças políticas estavam na Assembleia Municipal, como tem estado sempre desde o início do mandato. Já chega, veremos a página, estamos numa altura, que eu acho que ia ser uma altura pacífica, eu também fui muito massacrada, senhora vereadora, é reuniões de câmara, e sabem perfeitamente que sim. Eu também nunca fui, nunca tive nenhum que pedir desculpa. Inclusive, eu fui massacrada em termos familiares. e vou dizer hoje aqui, eu na altura, na altura da empresa municipal, eu, se calhar a senhora nunca foi, mas a mim disseram que incendiava uma casa. Eu nunca o disse e vou dizer aqui porque isto é uma boa. Se calhar a senhora nunca disseram, mas a mim disseram que... A mim é tipo incendia a porta de casa. Quando é que nós ficamos, eu sei quem foi. E a pessoa, e a pessoa que também estiver a ouvir esta filmagem também sabe que o disse. Mas sublimei, passou, custa. Não esqueço, é verdade, mas a vida continua. Porque a vida é muito mais que isto. Portanto, a vida continua. Eu fui pela senhora vereadora massacrada no sentido de dizer que eu tinha colocado a minha filha na câmara, na empresa municipal. Curiosamente, curiosamente, nós sabemos de quem são os filhos que estão hoje em dia na câmara municipal. Com direito até, se me dizem, até a carro, etc. e outras modulias. É engraçado, mas a minha assinatura não está lá. Como sabe, o processo da minha filha, que já deve ter obtido a oportunidade de consultar, não está lá a minha assinatura. Recusei-me a ver o processo. Recusei-me a ver a grelha de avaliação. Por acaso, até ficou em primeiro lugar. Por acaso. Se calhar, porque tinha que ficar. Mas eu não vejo, e quando digo isto de outras pessoas que têm os filhos na câmara a trabalhar, não digo isto num sentido pejorativo, não, porque concorreram, têm capacidade e estão lá. Não vejo isto num outro sentido. Mas eu também fui massacrada, também tinha direito a me pedir desculpas. Mas não, nós continuamos, é que o massacre da poligação manhosa vem sempre à altura. Estamos a aproximar das eleições, até se calhar é conveniente. mas é verdade. E fico por aqui, porque eu acho que há outros, há mais, há muito mais do que vivermos nestas quesílias. Eu penso que isto devia ser ultrapassado, eu tento ultrapassar isto todos os dias, mas quando venha novamente, Sra. Vereadora, isto não há, não há quem aguente. Obrigada. Sra. Vereadora, o que é o lugar? Quem não há quem aguente é essa vitimização é essa sua atitude. Em primeiro lugar, vou corrigi-la, eu trouxe um documento, mostrei, não sou como o Partido Socialista de colocar as coisas nas redes sociais, mas a senhora adjudicou com a lista das pessoas, adjudicou o despacho de adjudicação. Eu mostrei-lhe a sua assinatura, é a sua letra, pode, por ingenuidade, por desconhecimento, mas a senhora é que adjudicou a contratação daqueles técnicos. Não fui eu, não foi mais ninguém, foi a senhora com a sua letra. Não venha dizer... Um documento do Sr. Presidente assinar pelo... Não, não, o compromisso do Sr. Presidente, veja bem... Ah, não, não interessa. Não, não interessa, tem a ver com a idoneidade, tem a ver com a idoneidade e o Sr. Presidente, erradamente... Idoneidade! Ah, a senhora vereadora sabe do que fala? Idoneidade? A senhora deixa-me falar, a senhora deixa-me falar, a senhora, a senhora Presidente da Empresa Municipal vai-me dizer se isto é verdade ou mentira. A senhora adjudicou, adjudicar, o ato de adjudicar é que tem responsabilidades. O Presidente da Câmara era Presidente da Câmara. Erradamente os serviços da Empresa Municipal e da Câmara Municipal, veja bem, erradamente, quem tem que passar as declarações é quem contrata, não é a outra entidade terceira. Agora, a adjudicação, vereadora, com ingenuidade, com conhecimento ou não, foi feita por si, pela sua letra, adjudico-se em conformidade com o relatório, está lá escrito com a sua letra, não fui eu, em que o primeiro lugar foi só um reparo e não persigo ninguém e os profissionais e os filhos dos políticos têm direito a ser protegidos, têm direito aos mesmos direitos que os outros cidadãos e sou a primeira a decidir isso. E, portanto, não é a minha filha que está aqui, mas digo isto de forma aberta e nunca gostaria. Já são muito prejudicados pelo escamotear público que é feito dos seus pais e que, pá, não é merecido, os filhos de quem exerce estas funções devem ser respeitados como qualquer outro miúdo, aluno, profissional. E isso, sou absolutamente de acordo consigo agora. Não venha agora invertir uma coisa, porque eu só fiz o reparo. A senhora é que está a fazer um filme à conta disso porque a senhora me chamou mentirosa nessa reunião de câmara. E, se quiser, eu vou revisitar, trago-lhe aqui que eu não vou discutir aqui o assunto, trago-lhe aqui, trago o PowerPoint e na próxima reunião a senhora vai dizer novamente que eu sou mentirosa. Portanto, eu não lhe admito isso. Não lhe admito isso. A senhora falha muito os veículos lá de ninguém. Olha, eu não vou discutir mais esse assunto consigo, vou trazer o PowerPoint e vou trazer a sua assinatura e vou trazer o seu despacho. A traga do senhor presidente? Mas aquilo não tem validade nenhuma, a contratação é sua, senhora. Como há outros problemas. Ouça, como há outros problemas. Obrigada, senhora. Eu percebo perfeitamente, mas traga também a conceita na câmara. Também traga, para nós compararmos. E temos que ver se há mesmo incompatibilidade. Aqui a questão, eu nunca, nunca, e que fique bem claro, senhora vereadora, se a sua filha e que até teve um excelente desempenho no desempenho das suas funções, não tem nada a ver com isso. O que estava aqui em causa é as queixas que vocês fazem sistematicamente. Então agora tive até às 10 da noite na quinta-feira a responder a 45 processos de mais uma porcaria de uma queixa, de coisas que não dão em nada, e infelizmente a levantar suspeitas de tudo e de todos. Esta era a anónima, esta, mas havia outra que não era e que teve a motivação do Partido Socialista e depois eu só dei um exemplo e depois nas pequenas coisas falha-se e não há humildade. Mas atenção, nunca fique no ar que os filhos de quem exerce essas funções não devam concorrer em situações iguais. Sou a primeira defensora, e ofendo-me quando diz, ofendo-me, porque eu não tenho interesse direto nisso, mas nunca me ouviu dizer o contrário, que não devem concorrer. Pelo contrário, acho que devemos, a moralidade e a ética têm a ver com os nossos atos e as motivações dos nossos atos. E, se as pessoas têm perfil, se devem estar nas funções, a única coisa que se condena é se há fornecimento, é se há uma escolha preferencial em detrimento de outros com as mesmas condições, e, portanto, aqui nesta Câmara não tem havido situações dessas. E, sobre o passado, e sobre essa questão do protocolo, o protocolo, para que as pessoas saibam, para poder dar um milhão de euros à Santa Casa, temos que ir buscar um milhão de euros a algum lado, certo? Esta obra custa 5 milhões, para que as pessoas saibam, fora o equipamento, número rebondes. E, o que é verdade, e o Partido Socialista, com o SEMI 1, durante dois anos, não fizeram o IMI no mínimo. E nós, um ano não foi com o SEMI 1, um ano foi o Sr. Presidente da Assembleia, que já se justificou na última Assembleia Municipal, porque é que aconteceu. Não o querem que volte falar. O que é certo é que nós tivemos um corte abrupto na Receita Municipal em dois anos, por força desta coligação, e isso não permitia nunca poder dar-me apoio à Santa Casa. Não permitia, não pode, a Sra. Vereadora uma vez disse-me que era possível fazer mais com menos IMI. E eu perguntei-lhe como? E a Sra. disse-me com uma regra de três simples. Ainda hoje, não sei que regra de três simples é essa, fazer mais com menos apoio. E as comparações que fez sobre outros protocolos são incomparáveis no quadro legislativo atual. É impossível. Não é legalmente possível nós fazermos propostas análogas. E sobre a Seconha Branca, dizer-lhe que no total demos 500 mil euros diluídos em anos. É o difícil. Agora, aqui, a verdade é, sim senhor, todos aprovaram a unanimidade. Eu acho que isso deve ser dito. e quem não concordasse também teria que apresentar os seus argumentos. Mas nós, para termos um protocolo desses cabimentado, que vai agora para o Tribunal de Contas e espero que corra tudo bem, nós temos de ter um encaixe financeiro devido. E não podemos inventar que vamos ter para o ano seguinte. Nós temos de ter um encaixe financeiro. E é assim que se faz essa tal engenharia financeira. Portanto, estas são as verdades. E não é um processo de vitimização. E este mandato começou há três anos. Neste mandato tivemos uma perseguição clara para lhe mostrar que pôs as questões pessoais para o lado. Provavelmente algumas das pessoas que estão ali na Santa Casa, uma das pessoas, foi das pessoas que mais me ofendeu publicamente nestes anos. Nunca fui tão ofendida publicamente por alguém que escreveu muito acerca da minha dignidade enquanto mulher e mãe. E eu consigo separar tudo isso que se passou e consigo ultrapassar. Mas não vou esquecer, obviamente, porque estão a ofender a mim, estão a ofender a minha filha, estão a ofender a minha família. E estamos a falar há quanto tempo? Há três anos. E portanto, nós temos que de facto saber separar as coisas. Agora, não podemos esquecer. Isto é o mesmo mandato, vereadora. Isto é o mesmo mandato. Isto é um mandato. Foi um terror. Aquilo que se chama um terror. Em tantos anos que estou aqui na Câmara, digo-lhe, passei noites sem dormir, a Comissão Administrativa. Aprovámos. Claro, a gente não tinha poderes. Só vinha à reunião da Comissão aquilo que tínhamos poderes. Os poderes não eram nenhums, como bem se lembra. Portanto, correu. Foi difícil. A senhora também não se deve orgulhar de muito do que aconteceu. Eu também não. E hoje penso para que é tanta guerra e desnecessária e lamento porque, no fundo, isto acaba por trazer má relações pessoais que não se codunam com a vida que é tão curta e também não traz nada de bom para os castramarineses. Mas isto aconteceu. Não vou negar que aconteceu e gostava que os castramarineses se lembrassem que o nosso mandato começou em junho de 2019 com esses tais poderes todos que a senhora diz que queremos. Junho de 2019 para as outras pessoas normais, para as outras autarcas, começou em outubro de 2017. Ah, eu tenho uma coisa para falar aqui da cerca, não sei se é agora. Ah, desculpe, desculpe. Senhora Vereadora Célio, vamos lá ver uma coisa. Mandou-me aí umas perguntas e eu não vou responder às perguntas. Quando tiver alguma coisa para lhe dizer, mesmo olhos com os olhos, que é assim a que eu gosto da senhora. Em relação às engenharias financeiras, a senhora Vereadora Célio dá a ideia que se conseguia arranjar dinheiro para o lar para o lar de Alzheimer com o IMI mínimo. Eu, eu sou médico se eu citarmos aspirinas, penso que a senhora é médica também. É injeções, eu sou mais injeções. Também não sei se tem alguma super especialidade em crianças, se não, em engenharia, em engenharia, se não. Agora, se é que a minha Vereadora, Filomena Sintra, é uma gestora, é licenciada, e no Algarve, eu já disse que às vezes ela não gosta de caber isto, mas, aliás, a senhora Vereadora Célio, foi a senhora Vereadora Célio que me deu a novidade que a minha Vereadora, Filomena Sintra, iria para, peço que o PES, reconhecer, reconhecer, o valor dela, para a convidada para a vice-presidente da CCDR, Algarve. Peço que se recorde a senhora Vereadora Célio. Foi a senhora que me disse isso. E acho que Cásco Marinho teria ficado muito bem representado. Ah, mas repare, mas eu acho que a Vereadora está muito melhor aqui. Agora, agora, de facto, o PS reconheceu o seu valor, nomeadamente como engenharia financeira, para levar para a vice-presidente da CCDR. Portanto, alguma coisa a senhora Vereadora saberá, saberá. a me sabe mais de certeza porque eu só sei recitar as reprimidas. A senhora Vereadora voltou a falar do massacre, da victimização e etc. Eu não quero trocar neste assunto, mas dá-me a ideia que a senhora Vereadora ainda não percebeu porque é que o PS teve um resultado histórico pela negativa e porque é que o PSD teve um resultado histórico pela positiva. O problema seu. Imagina como eu percebi. E também percebi porque é que na primeira eleição foram 32 lados diferentes. Mas é um problema seu. O problema seu. O meu não é, não. O meu não é. Por acaso não é. Perceber porque é que o PSD teve um resultado histórico. Sim, senhor Presidente. E até percebi porque é que não conseguimos ganhar logo na primeira eleição. E o senhor já está com o carro. Foi isso, senhora. Sim, senhora. Agora, Sra. Vereadora Fidel Médica, quer dizer alguma coisa? Queria só se agradecer aqui um pedido, uma missiva importante do munícipe da Quinta da Cerca. Tem a ver com a Quinta da Cerca. Que de facto revejo-me nas angústias partilhadas e que tem a ver com a necessidade de intervenção na Quinta da Cerca. por acaso já tínhamos falado na última reunião, penso. E a Quinta da Cerca é mais um daquelas obras, daqueles processos complicados para que saibam nunca foi recebida aquela obra definitivamente porque o loteador que tem como garantia as lotes a favor do município não executa as obras, está um processo de insolvência, estamos à espera de todo esse processo mas mesmo assim nós decidimos avançar embora não tivéssemos a legitimidade sumida, formal, temos a obrigação moral de arranjar uma solução e começar a fazer intervenção na Quinta da Cerca. Nós lançámos uma obra, já não é uma obra muito grande mas é a primeira fase para a requalificação do acesso principal da Quinta da Cerca e daquelas zonas agardinadas principais. O meu colega vereador estão a desenvolver o processo dos jardins para começarmos a trabalhar os jardins e temos também um concurso público agora a decorrer não sei se já saiu em Diário da República teria que verificar para substituir todas as luminárias e reforço de iluminação pública na Quinta da Cerca. Foi uma obra financiada será uma intervenção financiada é um investimento grande na parte da iluminação pública e estamos também a fazer o levantamento para fazer uma análise jurídica para assumirmos a gestão daquelas áreas dos equipamentos públicos ténis onde estava o parque infantil que pedimos para retirar porque estava perigoso e pronto temos que tomar nós conta administrativamente juridicamente de tudo que foi abandonado a Quinta da Cerca a Quinta da Cerca tem muitas áreas de excedência que estão algumas a ser ocupadas indevidamente e as pessoas têm que ter consciência disso as áreas de excedência pública não podem ser transferidas para o privado por mera vontade ou mera compreensão do Presidente da Câmara e nós espero que também dizer que estamos a tratar do licenciamento para que se possam cavar os prévios alguns prévios devolutos como sabem tivemos ainda conseguimos que a massa em solvente ou a empresa que era dona de um conjunto de prédios conseguissem acabar alguns dos prédios estavam abandonados e isso aconteceu nos últimos 4, 5 anos foi o trabalho que andámos a fazer agora existe um grupo que já tem técnicos profissionais a viver cá no nosso território que comprou um conjunto das outras casas ao banco para terminar as casas porque é um conjunto de problemas é o problema do espaço público é o problema do espaço privado das casas que foram abandonadas e é um problema de espaço de fruição pública em si de cedência mas para equipamentos dizer que estamos focados o nosso foco agora é em Castro Marim são 3 ou 4 coisinhas aqui na Vila e a Quinta da Cerca porque de facto precisa de uma intervenção profunda comprámos as lojas que também estavam abandonadas para poder instalar o ATL e acredito há ali um conjunto de equipamento lotes abandonados com obras iniciadas nomeadamente do hotel isso está tudo nesse processo de insolvência não temos direito reclamarmos créditos mas somos um dos que reclamam créditos o município não tem nenhum direito sobre os outros portanto no dia que houver um pagamento uma liquidação de créditos já nos calhar há uma coisa ou gostaríamos não acho que a empresa recuperasse isso era o que nós gostaríamos porque é mais difícil montar uma empresa de novo e todos perderão com isso se isso for o desfecho mas dizer ao munícipe que estamos partilhamos as preocupações e a sua missiva cruza-se com vários flores e dizer que no essencial estas são as intervenções que ainda gostaríamos de fazer este ano não sabemos se na parte da iluminação pública o empreiteiro terá condições depois de realizar e iremos fazer por fases porque o tal dito em mim não é assim tanto e uma intervenção neste momento de 60 mil euros depois mais à frente outro nos equipamentos infantis estamos a falar de 60 mil euros tudo somado estamos a falar de muitas velhas no iluminação pública estamos a falar de 100 mil euros são as intervenções que vamos fazer agora nos jardins não sei a dimensão dessa intervenção mas pronto espero que quem lá vive há muito tempo com certeza sente que já há alguma pequena diferença muito longe daquilo que eu acho que é merecida diferença Sr. Vereador Vitor Rocha Sr. Presidente Sr. Vereador hoje quem nos está a ouvir hoje bom dia sobre a questão aqui da quinta da cerca mas penso no essencial a Sr. Vice-Presidente já deu nota dos problemas que infelizmente são repetitivos um pouco por todo o território de Castro Marim naquilo que diz respeito às urbanizações são urbanizações que ficaram sem acabar portanto uma série de infraestruturas que deveriam ter ficado fechadas que não ficam depois já a questão da insolvência dos urbanizadores há um depois determinado tipo de atitudes por falta de haver quem quem tenha a propriedade do terreno portanto os vizinhos ou outras pessoas vão ocupando determinado tipo de espaços que não deveriam ser ocupados temos obviamente consciência de que a quinta da cerca é um bairro habitacional muito importante para Castro Marim portanto na prática é onde se praticamente vive tanta gente na zona da quinta da cerca como vive no centro histórico de Castro Marim bom posto isto há determinado tipo de ações que são ações que são solicitadas pelos moradores e que são perfeitamente correntes naquilo que é a atitude da atividade de uma Câmara Municipal ou seja há acumulação de verdes ou de monos junto aos contentores projetos para a Câmara resolver há a verificação que há pragas domésticas nas zonas das infraestruturas de águas esgotos ou de águas poliviais é tornar para a Câmara que a Câmara obviamente resolve é assim que as coisas funcionam em todos os 308 municípios do país agora há situações de base estamos falando de espaços verdes ou espaços verdes não espaços destinados a zonas verdes que obviamente algumas foram mais ou menos identificadas mas a maioria está votada ao abandono está assim já foi falado está a ser feito um planeamento da intervenção porque é uma intervenção grande é uma intervenção com algumas áreas e alguns pormenores não há rega na maior parte dos espaços portanto queremos encontrar soluções ecológicas soluções ambientalmente favoráveis quanto o maior tipo de plantas que não necessita de dos cuidados intensivos como outras que são postas em determinados jardins públicos mas acima de tudo eu acho que há aqui sempre aqui um pormenor que também já falámos sobre isto e já falámos inclusive com quem nos visita quem nos interpela ou quem nos pede aqui uma reunião deve na minha opinião é sempre favorável que haja um grupo de moradores que tente encontrar uma associação não é uma associação de condomínio porque não é isso que estamos a falar mas uma associação que represente a vontade das pessoas que é muito mais fácil de encontrarmos as soluções em conjunto e é isso que é o desafio e o répto aquela questão que a senhora vice-presidente estava a falar dos espaços desportivos ou de lazer de toda aquela entrada se tivesse uma associação de moradores e não estou aqui a pôr em causa uma tentativa que houve a determinada altura de haver uma associação de moradores que tinha a ver com os proprietários espanhóis agora estou aqui uma associação que queira utilizar aquele espaço e queira rentabilizar e queira pedir o apoio para aquilo que possa funcionar porque neste momento uma associação de moradores rapidamente poderia utilizar e incentivar e investir naquele espaço com o apoio do município se fosse caso disso e era muito mais fácil agora é triste chegar ali e ver campos de pádel campos de futebol uma piscina toda uma série de equipamentos que estão ao abandono e eu acho que há aqui responsabilidade de parte a parte acho que as associações de moradores são importantes para podermos encontrar as melhores soluções posto isto sobre a quinta da cerca pois obviamente também já falámos que vamos fazer o melhor tipo de intervenções queremos fazer mais Deus nos dê Deus nos dê a saúde e a capacidade e o tempo que o tempo é que nos consome sobre a quinta da cerca que penso que já falei queria aproveitar aqui a ocasião para dar uma nota de solidariedade à cooperação de bombeiros voluntários de Vila Gal Santo António lamentável acidente que ontem ocorreu e que acabou por inutilizar uma das ambulâncias dos postos de emergência médica creio que estou certo de dizer que foi que a ambulância que está integrada no posto de emergência médica de Castos Marim barra senhal mas isto nas questões das ambulâncias para mim o que importa é a subsidiariedade e a solidariedade entre os equipamentos portanto quando não há uma ambulância abraçam pronto creio que não está em causa nunca ficar em causa o serviço tocou a salvaguarda à população portanto mas obviamente é de lamentar este incidente espero que os operacionais não tenham ficado muito mais magoados com as novas negras e o susto e que a senhora que esteve envolvida num acidente com um carro terceiro o coopere rapidamente ora é óbvio que isso dá-nos responsabilidades e dá-nos obviamente o sentido não é só dar a nota de solidariedade estamos aqui para tentar encontrar soluções haja capacidade parte a parte para encontrar a melhor forma de colocar os bombeiros com a capacidade operacional necessária obviamente há seguros aqui envolvidos há toda uma série burocrática e que é um facto que terá agora também que haver aqui alguma solidariedade do ponto de vista distrital na questão da salvaguarda da população portanto posto isto pois era a nota que eu acho que se impunha e que pronto foi o melhor dentro da lamentável a tira então o que temos de passar ao ponto número 1 presto-se com as informações o saldo do dia 2 cifra 100 operações orçamentais 3.260.312 euros operações orçamentais 1.285.516 euros o ponto número 2 tem a ver com procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho assistente operacional ou na área de águas e saneamento por tempo determinado portanto alguma dúvida este ponto vem para a ratificação ninguém vota contra ninguém se abstém ponto número 3 tem a ver com a contribuição financeira para a aerossacidade que é a mesma de 2020 alguma dúvida pode-se para a votação ninguém vota contra ninguém se abstém ponto número 4 eu vou pedir para surgiu aqui uma dúvida para vir a uma próxima reunião o ponto 5 tem a ver com procedimento concursal técnico superior por tempo determinado isto prende-se com a ação social alguma dúvida como sabem uma técnica de ação social que vivia da vida pediu a transferência para o município da vida então ficamos perto da lua coluna aqui e daí abri-se este procedimento concursal alguma dúvida pode-se para a votação ninguém vota contra ninguém se abstém o ponto número 6 é a tratada de subsistema central de abastecimento de água de termenagem e tratamento de águas situais isto é um processo antigo que a gente propõe portanto é isto mesmo portanto a proposta vai no sentido de de libertar a capital sessão prestada mas recusar o pagamento das despesas com a elaboração da proposta e com a emissão e na manutenção das garantias bancárias se eu está alguma dúvida pode-se para a atuação ninguém vota contra ninguém se abstém se estivessem de acordo votávamos em uníssimo ponto 78910 que são renovações e novos cartões do idoso ninguém vota contra ninguém se abstém e finalmente finalmente o ponto número 11 tem a ver com concessão de apoio em espécie do âmbito da pandemia isto tem a ver com o titufonema que eu recebi do diretor clínico do hospital o ilustre médico doutor horácio a pedir-nos ajudas ajudas em algum equipamento nomeadamente em almofadas computadores uniformes dentro de formagem etc e eles já nos perderam a agradecer o nosso esforço e pronto penso que valor eu tenha estavam com dificuldades lá no hospital e penso que valor eu tenha portanto ninguém vota contra esta concessão que ninguém se abstém mais algo que está então agradeço a presença de todos os vós vamos aprovar o mínimo que é tudo por unanimidade menos o ponto 4 que passou para uma reunião assistente então agradeço a presença de todos os vós e até à próxima obrigada até à próxima bom trabalho até à próxima bom dia